Rádio Batuta apresenta A Voz Humana, com Eucanaan Ferraz. Esse terceiro programa se chama Vocalize, termo que define a música vocal desprovida de texto e cantada, como a palavra sugere, sobre vogais. Vocalize também dá nome ao exercício em que o canto se limita a passear pela escala musical. Abrimos com um dos melhores exemplos de Vocalize, o áp. 34, nº 14, de Rachmaninoff. Essa peça já foi gravada inúmeras vezes e adaptada para outros tipos de vozes, assim como foi arranjada por orquestra e instrumento solo. Nós ouviremos a bela interpretação de Galina Vyshnevskaia, acompanhada ao piano por Rostropovich, o célebre violoncelista que, à época, era marido de Galina. E aí Amém. 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 A seguir, ouviremos Vocalise, Etude en Forma de Habanera, de Ravel, com Tietilha Bartoli. Amém. 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 Continuaremos com o vocalizzo do catalão Xavier Monsalvage na voz de Monserrat Caballet. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.